Mostrar a vocês bem de pertinho, olha que carne linda, façam que vale muito a pena, super econômica, soltando, carne perfeita. Hoje eu vou compartilhar com vocês como é que a gente prepara uma paleta, que é uma carne durinha, com uma pressão super rápida, super fácil de fazer, que vocês vão poder fazer também com costela, com cupim, com carnes mais duras. E também respondendo a uma pergunta de inscrito, eu postei aqui no canal o meu tempero, que a gente faz aproveitando os talos, e aí a pergunta foi, Janaína, como é que a gente usa o tempero em carnes, para saber a quantidade direitinho, porque lá eu falei, né, que pode refogar e que vocês vão poder usar em tudo, e que ele é um acentuador de sabor. Então, para vocês terem noção do que eu estou falando, quando a gente fala em acentuador de sabor, a gente está falando daqueles temperos que contêm glutamato monossódico, que são os caldinhos, né, tanto em pó, como os quadradinhos que a gente compra, os chabletes. Então, hoje a gente vai usar o meu tempero, mas vocês fiquem à vontade para usar sal, os temperos que vocês gostaram. Então, aqui eu tenho 1 kg de paleta bovina, o meu tempero completo, que está ali, o acentuador de sabor, que vocês podem usar só ele, ou usar ele como acentuador, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Caso vocês queiram acrescentar mais temperinhos, ao gosto de vocês. Vou usar 3 tomates, 2 cebolas médias, 1 pimentão pequeno, louro, vou acrescentar ao meu tempero, cominho e vou botar colorau, certo? E cheiro verde, vou usar coentro e cebolinha, mas vocês podem usar salsinha, salsão, o que vocês gostarem. É uma carne super prática para o dia a dia, vale muito a pena vocês fazerem. Tanto para quem está iniciando na cozinha, como quem já está acostumado a cozinhar, fica com um molho super gostoso, não vai água, maravilhosa. O principal segredo para esse tipo de carne é você utilizar a cebola. A quantidade é a gosto, eu vou usar 2 médias para 1 kg de carne. E vou cortar todos em rodelas, o pimentão, a cebola e as tomates. A gente vai começar justamente pelo tempero e temperando a carne. Enquanto a gente corta as verduras, ela fica aqui já pegando sabor. Para 1 kg de carne, eu vou usar 1 colher de sopa de tempero completo daqui do canal. Aqui já tem alho, tem pimenta calabresa. E aqui a gente vai massagear a carne. Já tem azeite, então a gente não usa mais azeite ali na panela, não precisa. Tempera bem a carne e deixa descansando. Deixo em temperatura ambiente, que é melhor para cozimento. Pronto. Carne temperada, vou deixar descansando. Só o tempo de cortar as verduras. Lembrando que o tempero já tem alho. Não se preocupe que tem bastante alho aí. Com o fogo ainda desligado, eu vou montar aqui. Vou colocar cebola. Fazer uma camada de cebola. Isso aqui tudo vai dissolver, vai ficar um molho maravilhoso. E vocês também vão aprender a usar o tempero que eu postei aqui no canal. Vou colocar todas as verduras. Cebola, tomate. A tomate, quanto mais madurinha, melhor. Vai ficar um molho bem bonito. E agora o pimentão. Aí eu vou colocar aqui em cima uma colher de chá bem cheia de colorau. Se você não gosta de colorau, pode colocar cúrcuma, pode colocar páprica doce. Lembre que o tempero já tem pimenta. E vou usar uma colher de chá rasa, de cominho. Você usa o tempero que você quiser. Eu estou mostrando a vocês como vocês vão utilizar o tempero, se vocês resolverem usar ele como acentuador de sabor. E vou colocar aqui uma folha de louro. A carne. A carne já está temperada. Não vai água. Agora eu vou fechar a panela. Pronto, liguei o fogo e vou deixar agora em fogo alto até pegar pressão. Essa carne fica saborosíssima, vale muito a pena vocês fazerem. E se fizerem, não esqueçam. Deixem aí no comentário, assim como também deixem um like. E os ingredientes vão estar lá na descrição do vídeo. Eu vou deixar os links também relacionados a esse vídeo. Para quem não fez o tempero ainda chegar mais rápido, certo? Vou deixar também fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo. Pegou pressão agora. A partir de agora você conta de 30 a 40 minutos em fogo baixo. Passaram aqui 30 minutos. Então, desliguei e vou deixar aí. A pressão sair por ela mesma. A pressão já saiu toda. Deixa eu mostrar a vocês aqui a carne. Eu vou mostrar no prato para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ligar o fogo e reduzir esse caldo. Ele vai engrossar. Tem bastante verdura aqui. Está tudo desmanchando aqui. Você pode ligar o fogo e esperar reduzir. Passaram 5 minutos no fogo. Eu vou colocar um pouco do coentro. Isso é a gosto. Com a panela destampada, de fogo alto, até ficar na quantidade de caldo que eu quero. Olha a qualidade dessa carne. Se quebrando, soltando do osso. Perfeita. Tirar aqui a folha de louro. Um pouquinho de cebolinha. E vocês coloquem o cheiro verde que vocês gostarem. Que essa carne funcione de qualquer jeito, com qualquer cheiro verde. Esse arroz aqui, também eu fiz com tempero. Da forma certa de refogar ele. Está cheirosíssimo. E aí vocês podem fazer também. Arroz soltinho. Maravilhoso. Mostrar a vocês bem de pertinho. Olha que carne linda, gente. Façam que vale muito a pena. Super econômica. Olha, um arrozinho também maravilhoso. Também feito com o acentuador natural aqui do canal. Vão lá e dêem uma olhada. Não deixem de ver não, que vale muito a pena. Olha essa carne. Olha o osso. Soltando. Uma carne perfeita. Para vocês fazerem aí no dia a dia de vocês. Experimentar, né? Está perfeito de sal. Vão lá na descrição do vídeo, que é importante. Para vocês pegarem as quantidades certinhas. Ó. Sem precisar de cortar nada. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Hum. E esse arrozinho também, gente. Uma delícia. Independente do caldinho que eu botei aqui. Maravilhoso. Deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários. Que eu volto e faço para vocês. Esse tempero que tem aqui no canal, vocês podem usar de várias formas. Ele é um acentuador de sabor, como eu falei a vocês. Para vocês não utilizarem mais caldoquinó, sazon, aquelas coisas todas que não é seu tempero. Então, quando você usa aquilo, você não está temperando nada. Você está colocando tempero industrializado, que todo mundo tem em casa. Então, não diferencia em nada a sua comida. Você está utilizando o tempero daquele. Isso aqui, sim. Um acentuador de sabor natural e super econômico. Até para quem tem comércio. Você tem o quê? Você faz churrasco. Então, você consegue temperar carnes, proteínas de sabor forte. Como coração de galinha, moela, asinha de frango. Tudo de frango, vocês podem temperar e já congelar. Deixar temperado com ele. Outra coisa, coração de boi, você gosta. Pode temperar e deixar... São proteínas de sabor muito forte, né? Fígado. Tempera o fígado e deixa lá. Tem bife de fígado, do jeito que você gostar. Já tempera, deixa lá. Porque isso neutraliza o cheiro forte dessas carnes que tem muito ferro, que tem muito sangue. Então, é um ótimo tempero. Aqui tem pimenta, aqui tem limão, aqui tem azeite ou óleo. Tem os dois, como nesse caso aqui. Maravilhoso. Façam, que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Mais uma comida caseira para vocês. Vão lá na playlist, dêem uma olhada, que tem muita coisa boa para vocês. Tanto para quem está iniciando, como para quem quer modificar um pouco o tempero, que vale muito a pena, né? Sair da mesmice, modificar a comida em casa, para a gente não abusar nunca. Quando você começa a cozinhar e começa a temperar, você aprende o que é que faz com que as pessoas, ah, estou cansada daquela comida. É o tempero que não muda. Façam e não deixem de comentar. Também não saem do vídeo sem deixar o like. Legal, né, gente, essa receita, então? Quem não fez ainda, faça. Comenta aí. Me ligam o que achou, que eu vou gostar de saber. Tá certo? Vão lá na descrição do vídeo, que eu deixo todos os ingredientes, como sempre. Todos os detalhes para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um like que é para me ajudar, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.